Fala assombrados, sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia pra vocês. Vamos falar das tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Que o Trump aplicou novas e duras tensões contra a Coreia do Norte e a Coreia do Norte declarou como se fosse um ato de guerra. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos falar de Coreia do Norte. Fazia tempo que eu não falava da Coreia do Norte aqui, hein? Desde antes dos jogos de inverno que aconteceram lá em Seul, em Peishong. Bem, quem fica acordado a noite aí deve ter acompanhado os jogos de inverno, porque foi tudo de madrugada, né? Do outro lado do mundo. E como se sabe, a Coreia do Norte foi com uma delegação lá, o time de hockey até jogou junto com as atletas do Sul. Foi a representante ali, a irmã do Kim Jong-un, que entregou um bilhetinho pro presidente sul-coreano, dizendo que ia pra ele lá, pra eles fazerem uma reunião. Pra mim é tudo lorota, tá? A Coreia do Norte faz o que quer e o Sul sempre acredita. O Sul é um coração muito bondoso, que nem o do Matheus aqui, sempre acredita nos outros. E aí tava tudo bem, né? Todo mundo achando que ia dar certo. Até que no domingo, quando ele tava tendo o encerramento dos jogos, o Trump lançou mais sanções contra a Coreia do Norte e enfureceu ali o país do Kim Jong-un e o Kim Jong-un, porque foram duras sanções desta vez. E até que a Coreia do Norte declarou como se fosse ato de guerra. Quais foram as sanções, aliás? 56 empresas foram ali impedidas de fazer comércio e navegação com a Coreia do Norte, que essas empresas ajudavam a burlar as sanções anteriores. Então, o Trump foi lá e afetou diretamente essas 56 empresas. E, pelo visto, o golpe doeu na Coreia do Norte, porque eles disseram assim, ó. Como afirmamos repentinamente, consideraremos qualquer tipo de restrição contra nosso país como um ato de guerra, afirmou o ministro norte-coreano das relações exteriores em um comunicado publicado na agência oficial, né, na KCNA. E prometeu represália caso os Estados Unidos tenham a ousadia de enfrentar o Norte de forma severa. Ó, o arsenal do Norte, cara. Tô com medo agora, hein. É bastante, Robson. Tô doido. Na verdade, o Norte tem números militares expressivos, tá? Eles têm muito equipamento, só que é velho. Bastante equipamento velho. Tudo caindo aos pedaços. Bem, o presidente da Coreia do Sul disse que o Norte quer conversar com os Estados Unidos o mais apto possível pra ver isso daí. E a Coreia do Norte disse o seguinte também. Que o Trump está tentando nos alterar com declarações e comentários hostis, o que demonstra seu desconhecimento sobre nós. Já temos nossa arma nuclear. Uma valiosa espada justiceira para nos proteger das ameaças dos Estados Unidos. Ó, já falou lá que já tem arma nuclear, então é melhor não mexer com eles. Você tá vendo aí os testes com os mísseis e tudo mais. Afirmou aí o comunicado norte-coreano. Quem também ficou bravo com as sanções foi o amigo da Coreia do Norte, né. O país que faz aquele país existir até hoje. A China. A China criticou as sanções americanas. A China se opõe firmemente à jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos e às sanções contra entidades chinesas e indivíduos. Então as empresas deveriam ter um monte de chines aí nesse pacote. Quem falou isso foi o Ministério das Relações Exteriores. Geng Shuang. Aliás, é a China que construiu um monte de ilha artificial ali nos mares ao sul, dizendo que é tudo dela ali. O bicho tá pegando naquela região ali. Falei bastante disso lá no Jornal Assombrado. Então galera, será que sai essa guerra? Porque disse que foi um ato de guerra. A Coreia do Norte foi que essas sanções são um ato de guerra. E o Trump, ele foi além. Ele disse o seguinte. Que se essas sanções não derem certo, ele vai passar para a segunda fase. Que poderia ser muito mais dura. Mas ele não detalhou qual seria essa segunda fase. Vamos aguardar os novos capítulos aí. Eu tô aqui dividindo os dois, tá? Pra eles não ficarem juntos. Não tem briga. Aqui o Kim Jong-un, o Trump. Senão eles podem brigar. Então eu tô aqui no meio. E a paz tá imperando ainda. Tô assombrados. Deixem sua opinião e... Tchau!